salve salve lords e ladies então galera espero que esteja tudo bem com vocês bora pro vídeo hoje vou estar trazendo um vídeo aqui sobre o festival né que aconteceu e pra dizer galera que esse foi meu melhor festival em termos de pontuação quase fiz os dois mil pontos que eu falei no festival passado e não consegui de novo galera então mas até que fui bem galera fui bem novamente aí a galerinha pontuando top e é isso galera a meta aqui é 1800 pontos e mais da metade da guilda bateu a meta até que o 64 bateu a meta o restante não bateu a meta e tem alguns aí que entrou na guilda hoje cedo bem vindos a galerinha nova aí e quem não bateu a meta é isso galera paga a multa e tá tudo certo ficamos aqui em oitavo é isso galera outra coisa galera hoje hoje aqui pra coletar os presentes eu vou deixar de pegar algumas coisas pra pegar ouro sim galera eu tô praticamente falido praticamente não tô falido pra vocês terem ideia o que eu tenho de ouro ó tem 40 m de ouro na bolsa galera então realmente é tenso muito tensa essa vida de recém t4 é triste mas bora lá galera pegar os prêmio aqui eu já tinha selecionado alguns né aqui eu vou pegar mesmo o antissondagem aqui eu vou pegar o baú mesmo aqui vou pegar as gemas os acelerador aqui mesmo o baú também as gemas e aqui vou pegar o acelerador aqui galera eu optei pegar o ataque de exército 50% em vez de pegar as botas eu vou pegar as gemas e aqui que eu falei galera ó vou pegar o ouro porque como vocês vocês viu eu tô sem aqui galera eu vou pegar o pesquisar um porcento aqui galera eu vou tá pegando o acelerador de fusão pra tá fazendo o festival que vem galera porque eu sou desses que fica planejando já como que eu vou fazer o próximo festival porque eu não gasto no jogo então é isso aqui galera eu vou pegar o acelerador de fusão e é isso tá explicado o motivo de eu tá pegando aqui galera eu vou pegar as gemas é claro aqui galera eu vou tá pegando o acelerador de pesquisa migratório que é o padrão né porque vai economizar moeda e aqui as gemas porque resetar tá lento vou pegar as gemas mesmo e aqui galera eu não vou tá pegando o baú do bom apetite porque eu tenho eu tenho o é 63 já baú do cavalo de troia então vou tá pegando aqui mais 47 para tá abrindo tudo né para ver se dá um padrão em alguma coisa e aqui galera eu vou pegar os tomos o tomo mesmo aqui eu vou pegar o baú do titã das maré e aqui acelerador mesmo 3 dias de aceleração aqui galera eu optei em pegar as estrelas sagradas e é isso galera bora coletar show 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 então é isso galera bora pro a trapzinha pra ver como que foi o festival lá Aqui galera A meta era 1200 pontos Um salve aqui Pra galerinha do reino 249 É isso mesmo Aqui pra EP Eita porra Galerinha massa Então galera O que mais O que eu ia falar Isso 1200 pontos a pontuação Mas aqui a manopla avançada Então Essa manopla aqui pra quem já fez A pontuação Sabe que é tenso E é isso galera Eu não fiz a meta Então eu paguei A multa E ficou tranquilo Parabéns a galerinha aí Que bateu a pontuação Top demais E que é isso galera Quem não bateu a meta Paga a multa E é isso Teve uma galerinha também Que saiu E é Cadê Aqui Cadê 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 Por pegar Rank 1 No festival Das guildas Foi enviado Para sua bolsa Mais uma vez Parabéns Pra toda a galerinha Que se esforçou Pra caramba Nesse festival Aqui Na EP Cês são Foda Eu não consegui Bater mais A meta Galera Porque Exige Meta manopla Exige Que você Esteja Bastante Online Para pegar As Missões E eu não Estive Online O suficiente Para ficar Pegando Missões Boas Galera Então Eu peguei Missão Ali Na correria E fui fazendo E aqui Galera Eu vou Focar Em pegar Alguns itens De XP Porque eu quero Colocar Já Nível 60 No level 60 É muito Importante Aqui Eu vou Estar pegando Os baú Galera Aqui Vou Pegar Os itens Que da XP Mesmo Aqui Eu vou Pegar O bônus De ataque De exército 50% Mesmo Aqui Galera Eu vou Estar pegando O bônus De XP De jogador 25% Mesmo Aqui Galera Eu vou Estar pegando Resertar Talentos Aqui Galera Eu vou Estar pegando O baú Aqui Galera Eu vou Estar pegando A energia E aqui Eu vou Estar pegando A missão De guilda Mesmo Aqui Galera Eu vou Estar pegando A A joia Né E aqui Que tá Galera Eu tenho Que pegar O bônus De XP De jogador Porque Tem que Pô Né Um level 60 Logo Aqui Galera Eu vou Estar pegando O bônus Vou Vou Pegar O acelerador Mesmo Galera O bônus De novo De jogador Vou Pegar Aqui O bônus De O acelerador De Pesquisa De novo Um Bônus De XP De jogador E aqui Galera Eu vou Estar pegando Os baú Pelo Que eu percebi Deixei De selecionar Alguma coisa E vamos Ver Aonde Aqui No vídeo Passado Do outro Festival Eu falei Que iria Estar abrindo Os baú Da Lá Na Conta Principal Né Eu Não Abri Até Que deixei Acumular Bastante Galera Eu fui Fazer Uns Infernais Aí Que Junto Com Os Infernais Fui Coletando Uns baú Tem uns Baúzinhos Aqui Pra Ver Galera Aí Pro Vídeo Não Ficar Tão Extenso É Eu Vou Estar Postando Abrindo Aqui Dessa Conta E Depois Já Abro Aqueles Baúzinhos Lá Que eu Peguei Da Outra Conta Ou Não Né Galera Melhor Juntar Mais Um Pouco Porque Aqui Tem Até Uns Dois Baúz Abri Né E É Isso Galera Então Quem Gostou Do Vídeo Galera Deixa Seu Like Tá Ajudando Demais O Canal Compartilha Com Amigos E É Isso Galera Tamo Juntos Vídeo 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 Vídeo